Durante o evento, o governador da Bahia, Rui Costa, destacou a importância da democracia e do respeito ao voto. Numa democracia, e as forças armadas inclusive existem para isso, para defender a nossa Constituição, para defender a legalidade e para defender a legitimidade do voto. Numa democracia, ela não fica de pé se a Constituição não for respeitada.